E aí, galera! Tudo bom com vocês? Bora falar da série O Mundo Sombrio de Sabrina, gente. Muitas pessoas estão especulando, estão levantando diversas teorias do porquê que a série foi cancelada. Vemos que a Netflix está cancelando várias séries e eu vou estar explicando o motivo oculto por trás desse cancelamento da série O Mundo Sombrio de Sabrina, ou seja, a série Sabrina, né? Mais conhecida como Sabrina. Mas se você é novo aqui no canal, já quero te convidar a visitar a nossa playlist de Sabrina. Temos uma playlist da série aqui no canal, gente. Também temos La Casa de Papel, Sex Education, Lit, Vice-a-Vice. Você vai adorar conhecer nossas playlists. Não deixe de passar nossas playlists, galera, porque você não pode perder nenhum detalhe. E qualquer dúvida que você tiver, me chama lá no Instagram, que aqui, às vezes, eu não consigo responder a todo mundo. Mas lá no Instagram, com certeza, eu consigo, ok? Mas assim, vamos parar de enrolar e começar esse vídeo porque eu tenho bastante coisas para comparar, para levantar teorias e também para poder esclarecer os boatos que estavam andando por aí sobre a série Sabrina. Assim de cara, gente, uma coisa que eu já tinha dito no início desse vídeo é que sabemos que a Netflix está cancelando várias séries. Cancelando, encerrando, botando desfecho. Assim, na história, isso é um óbvio. Mas muitas pessoas querem saber o porquê que o Mundo Sobrinho de Sabrina foi cancelado, gente. Sabemos que a série Sabrina está na sua terceira temporada. E no dia 31 de dezembro, a Netflix já anunciou que vai entrar a quarta e última temporada. E foi quando todo mundo ficou desesperado. A Netflix lançou isso no dia 8 de junho, gente. Eles anunciaram que vinha o cancelamento, ou seja, o encerramento da série. Podemos lembrar, podemos recordar que não é cancelamento, e sim encerramento. De acordo com o diretor, não tem mais o que abordar. A série já está ficando meio que enjoativa. Como assim meio que enjoativa, gente? Na minha opinião, eles tinham muito ainda o que abordar. Pelo menos até uma quinta temporada eu acho que ficaria legal. Mas quiseram botar fim até a quarta temporada. Ou seja, essa que vai entrar é a última temporada. E muitas pessoas ficaram insatisfeitas, né? Porque o mundo sobre a Sabina dessa série é maravilhosa na Netflix. Ela tem muito engajamento. Não falta audiência pra essa série. E esse cancelamento vem por diversos fatores, né, gente? Diversos fatores mesmo. Muitas pessoas estavam levantando teoria de que estava sendo cancelada por causa do pagamento dos atores. Pra quem não sabe, conforme vai passando o tempo de produção, a Netflix começa a pagar mais os atores. Isso é uma coisa óbvia, né, gente? Como a série cresce, os atores vão querer mais dinheiro e vão cobrar mais caro. E a Netflix em si paga mais caro. E muitas pessoas estavam levantando teorias assim. Ah, a Sabina, ou seja, a que ela não estava mais querendo atuar, ela estava querendo cobrar caro. Mas tudo isso é mentira, gente. Não é verdade. Não acreditem em tudo que vocês escutam. Eu vi muito isso lá no Twitter. E outro exemplo vivo é que muitas pessoas estavam levantando teorias teorias de que seria mentira, que iria renovar e tudo mais, que outro canal iria renovar, mas não tem nada confirmado. Então, gente, não pode confirmar nada. É apenas teorias. Não acreditem em tudo que vocês veem, tudo que as pessoas postam, porque realmente não tem nada confirmado pela Netflix. O Mundo Sobrinho de Sabrina é uma série da Netflix, não é de outro canal. Não está vindo de outro canal para a Netflix. Então, assim, os direitos é da Netflix. E fora que a série Sabrina, gente, ela também se passa no mesmo mundo. Não no mesmo mundo, mas perto de Riverdale. Tem uns flashbacks assim. Não flashbacks, mas é uma cidade próxima da outra. E também tem muitas pessoas especulando que eles poderiam abordar em Riverdale e juntar as séries e tudo mais. Mas eu acho que seria uma coisa bem enjoativa, gente. Eu acho que não ficaria legal. Pelo menos eu acho que não ficaria. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você acha que ficaria eles renovarem a série, decidirem colocar uma quinta temporada misturada com o Riverdale e outras séries. Eu acho que não ficaria legal. Até porque, na minha opinião, o Riverdale está uma série muito enjoativa, muito chatinha. Não estou falando em respeito a todas as opiniões, tá bom, galera? Sabe o que você acha aqui? Tem muitas pessoas que me acompanham e gostam dessa série. Não tem nada contra, até porque eu também assisto. Sendo que eu estou começando a ficar um pouco enjoado. É uma opinião própria e você não é obrigado a concordar comigo. Infelizmente, nossa queridíssima Sabrina, gente. Ou seja, nossa personagem Sabrina. Não vamos mais ver ela em novas temporadas, a não ser a quarta, que é a última. Eu estou muito triste, amo essa série. E assim, não tem o que falar. E também não tem um motivo oculto. Não tem um motivo, assim, que levou a esse cancelamento. Realmente, a história já estava fechada, já está no desfecho final. E é o que tem pra hoje, né? O que basta agora a gente esperar a nova temporada, que seja a melhor temporada. Obviamente, precisa ser a melhor temporada, porque é a última. E a Netflix está soltando várias fotos. Vou até deixar aqui passando na tela pra você ver. Fotos maravilhosas da nossa queridíssima Sabrina, das suas tias Espermas, dos seus amigos. Assim, está maravilhoso. Estou muito ansioso pra assistir essa série. Quero muito que saia logo na Netflix. A gente tem certeza que você também quer. Não vai dar, obviamente, pra me assistir no dia 31 de dezembro, porque vai estar um dia corrido. Acredito eu que a maioria não vai assistir, né, gente? Só mesmo pessoas que são desocupadas ou não tem nada pra fazer e aí tem tempo pra assistir, porque eu, com certeza, não vai dar tempo de assistir. Eu quero saber aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você entendeu o meu desfecho, ou seja, o meu vídeo, porque realmente não tem um verdadeiro motivo vim aqui esclarecer muitas teorias que estavam levantando, que são teorias conspiradoras, teorias que não têm nada a ver com a série. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. qualquer dúvida, me segue lá no Instagram, que é rouba e do brego. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!